Essa é nota, é lançamento, essa data é exclusiva É mesmo, não me diga, é mesmo O Dudu, o Dudu já tá fazendo, só pra tirar um nascer Pro produção que tá mandando, esse é o DJ GG Fuma no beck com os parceiros, só curti na amarecia É mesmo, não me diga, é mesmo Os moleque é elegante, as mina é top de linha É mesmo, não me diga, é mesmo Vem andar de Santa Fe, vem andar de Capitiva É mesmo, bebe o bebe o uísque, Red Bull na VIP, já virou rotina É mesmo, não me diga, é mesmo Descendo para baixar do bonde, acelerar as pistas É mesmo, não me diga, é mesmo Pode gastar a vontade que os menino patrocina É mesmo, não me diga, é mesmo Esse é o novo sucesso que estou no conquista É mesmo, não me diga, é mesmo É mesmo, não me diga, é mesmo É mesmo, não me diga, é mesmo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau